Oi, meu nome é Bruno e hoje vamos fazer mais um episódio de The Grey Guardian. Finalmente, eu sei. Vocês estavam com saudade, vocês estavam com saudade, faz. Fiz que estavam, pelo amor disso, né? Mas enfim, no último episódio, e lembrando, se vocês viram um pouco, né? Eu acho que eu já devo ter falado isso na comunidade, mas é que eu tive bastante problema pra gravar vídeo. E eu tive que regravar o vídeo várias e várias e várias e várias e várias vezes. Na verdade, não foram várias, só foram umas quatro ou cinco. Enfim, no último episódio, a gente estava aqui pra se entrar numa aventura com... Ah, elas não tem um nome pra um grupo delas, né? Ah, dança também. Enfim, vamos lá, né? Então, onde estamos indo? O que estamos fazendo? Garra disse algo sobre o leste ou algo assim? Sim, estou encarregada pra pesquisar a floresta, bem longe daqui. Preciso checar se aqueles morcegos apareceram de lá. Interessante. Só alguma coisa aqui? Ótimo, está tudo nos trinques. Vamos usar esta dose de dobra. Diferente de Wodas, eu não consigo me transportar sozinha. Oh... Tenha certeza de estar preparado antes de irmos. Ok. Me diga quando estiver. Cara, eu realmente esqueci como é que se faz a voz das personagens. Eu passo umas três semanas sem gravar e esqueço tudo do jogo. Eu não sou nervosa. Estou tão nervosa. Eu quero ir pra casa. Eu quero ir pra casa. Macarona, ninguém está te obrigando a vir. Não, eu estou indo. Eu vou preparar o meu coração. Crise de ansiedade. Por que eu estou rindo? Eu também tenho. Mosseguinhas. Mosseguinhas e as traças. Tantas. Parece que a Melberry tem seus próprios objetivos na cabeça. Em nome do templado, do filho do Espírito Santo. Vamos lá. Não era pra eu ter dado esse save, hein? Ah, dane-se. Vamos. Ele está preparado? Sim? Tudo bem, vamos. Mesmo eu estou desconfiado. Não é sempre que a gente sai por aí. Talvez... Eu deva me preparar também, caso aconteça algo. Ah, mas que dor. Já estou farto de estudo. Oh, são vocês. Como foram? Entendo. Bem, ainda... Se você achar algum, traga vivo. Eles parecem queimar quando são mortos. E não fale. Não posso ter vocês diretando tudo. Uff. Realmente esperava me tentar depender de vocês. O que você quer dizer? Por quê? Por que sempre é problema? Também não sei. Não seus objetivos, nada. Devemos ainda ter cuidado. Nós, pelo menos, sabemos que estão invadindo nosso mundo. Quem pode dizer? Farei o que se deve, caso necessário. Só espero que isso não seja tão problemático. Ah, Floresta da Alvorada. Então quer dizer que os gatinhos que a gente viu. Realmente eram... Eram... O que? Cria do... Do... Albi? Sei lá. Os servinhos dele. Quer dizer, servinhos não. Porque deu pra perceber que ele não gosta muito dos gatinhos, né? Mas, enfim. Ah, cara. Esse cenário é muito bonito, cara. É tão... É tão o anime core da vida. Tão doi core, cara. Nossa, falando desse jeito. Parece até aqueles adolescentes chatos do Tumblr. É, falando isso, né? Eu sou muito... Eu sou muito adulto, né? Nossa, 17 anos. Nossa, Bruno. Você é muito adulto. Peraí que eu vou divulgar o som aqui. Oi. E? Deve tá vazando o microfone. Saudade de quando eu tinha a pilha no meu contor... Fica. Essa floresta da Alvorada. Nosso objetivo é exatamente achar pessoas supridas. E nada mais. Peraí que lhe... Está aqui? E só demônios! Sim, sim Aí depois eu pego o que eu chico elas, né? É aquele medo, né? Oh céus, eis que floresta estranha? Eu nunca estive aqui antes Olha, mas antes? Floresta da Alvorada Venha sempre por um tempo para aquela sensação de manhã Ah, sensação de manhã, eu gosto de sensação de manhã Mas vamos lá Oh, pum, vou matar o pum Vou matar o pum, coitado esse pum É o corvo, né? Não matem corvinhos, criança A menos que eles ataquem vocês primeiro Aí vocês podem meter uma pele, autodefensa Bem Eu vou farmar bastante aqui Já que o jogo vai ter umas batalhas mais pra frente Até onde eu me leio Pacarona, ataque dos anos, aperto Foi aprendido Misericórdia, tachofoneguinhosa Mas enfim Eu vou farmar bastante aqui Pelo fato de que Como posso dizer Eu vou precisar bastante Ficar forte nesse jogo É porque assim Ao longo do jogo você vai ter mais de uma luta Esse jogo não é um RPG maker Por exemplo, um Madfather Paranoia Alice Mare Onde não tinham batalhas Aqui você tem Deu pra perceber, tá? Se tiver um som de chuva no fundo Me perdoe Começou a chover agora Mas é isso Tem que gravar Mas enfim Sinceramente Eu tô gostando do jogo Pra ser sincero Eu acho que Quando eu joguei o jogo pela primeira vez Eu falei bastante mal dele E dos meus amigos Eu acho que O principal Que fez isso Eu pensar desse jeito Foi Qual o nome Foi o fato de que O jogo tem uma progressão Bem rancinha Na história No início do jogo Vou ser sincero Desculpa dizer isso Mas Demorou seis episódios Oito episódios Pra gente ver De fato O que é que tava acontecendo E olha que De alguns deles Olha que eu Botei trinta minutos Em um deles Trinta minutos de vídeo Meia hora de vídeo Então tipo Eu fiquei muito irritado Mas realmente O jogo é muito divertido Jogar Olha Eu acho que não é bem Porque ele é Divertido em si Pra mim Mas sei lá Ele passa uma hora Tão Como posso dizer Eu não sei dizer É uma vibe Tão Nostálgica Sei lá Quando eu olho Pra esse jogo Eu lembro Eu lembro Como se eu tivesse Vírus Anos 2000 Anos 2005 Cara Opa Todo mundo Level 11 Ai 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 Eu gostei Então tipo Eu gosto Dessa Estética Eu acho que Isso me informou Bastante A estética No jogo Vamos lá Eu acho que vem mais A estética do jogo Pra ser sincero Tipo O cenário O design De algumas coisas Tudo é muito Estilo RPG clássico Sabe Não clássico Tipo Chrono Trigger Lá Isso que eu entendo E talvez até Traga algum dia Pro canal Eu nunca Zerei aquele jogo Pra ser divertido Eu trazer Para o nome O jogo é bom Ele é divertido Acima de tudo É divertido Nostalgia Tipo A estética dele Lembra muito Os animes Entre 2000 Tipo Entre os anos 2002 2003 Pra Pra 2008 Sabe É difícil Você olhar Pra um jogo Com uma estética Dessa E não lembrar Por exemplo Da época Que você assistia A Vena Extreme Por exemplo Naquela época Todo mundo Assistia a Minecraft Né Havia O Qual é o nome dele? Eu já falei Introspecção Oração Branca 2 Ai ó Sorriso Strawberry 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 É o que? Mesmo? É uma fruta Só que é o nome Inglês Strawberry Eu acho que era Morango Talvez? Não sei Se você souber Deixa nos comentários Ou sei lá Eu vou botar Não Acho que eu não vou Lembrar de colocar Esse jogo Tem uma estética Muito bonita Sabe Principalmente Na minha opinião A parte das músicas A parte das músicas É muito Muito Nostálgico E é isso que me faz gostar De RPG Maker Pra ser sincero Essa vibe Nostálgica Essa vibe clássica Assim Tipo Clássica do tipo Assim Eu não sei nem Como explicar Eu realmente Nem sei Como explicar Eu sei Meu Deus Eu não lembrava Meu pai Amar Assim Virou a animação Da Rawberry Caramba Ah não Uma pena Ah vai se ferrar Vai que colocar uma porra Dessa então Colocar um Não tem nada Bicho O que eu estava falando Agora eu me esqueci de novo Gente Me desculpa Lembra No caso Eu acredito Eu não acredito Que Esse jogo Passa uma vibe Bem parecida Uma ideia parecida Com a música Stressed Out Do Eu esqueci o nome da banda Mas é Stressed Out Que é uma música Que ela Lembra os anos De 2000 2002 2010 Só que A diferença é que Stressed Out É uma Uma visão um pouco mais É Como posso dizer Mais Realista E depressiva Na realidade Enquanto A The Lady Newer Garden É aquela coisa Tipo Sabe aquela sensação De que Por exemplo Aquela sensação De final de tarde Sabe Final de tarde Assim Ou no início De uma manhã De um domingo Onde você tinha Apenas Onze aninhos E você nem Sequer Se preocupava Com os seus problemas Sabe É Para mim É essa Vibe Aqui Eu não consigo Olhar para esse jogo Sem pensar Algo desse jeito Algo dessa Dessa vibe Sabe Uma vibe Bem mais Parece que Este Tipo Uma vibe Bem mais Calma Sabe Eu não consigo Eu não consigo Ficar irritado Jogando esse jogo Olha O Mogueco Eu sou um Curandeiro Errante 10 gols 10G Para recuperar Toda a vida O que acha? Rapaz Eu não confio em você Não Porque eu já vi Ele castelo O Mogueco Viu Mas eu vou Confiar E aí Totalmente curado Que bom Que bom Que bom Só ajeitar o mouse Aqui Pronto Nada naquela floresta Não Sim Mas ainda há duas Ou duas Ojas para procurar Vamos Peraí Não é só esta Ah É verdade São duas florestas Conectadas E investigarei Cada uma Cara Mas que trabalho Estão voltando? Só vocês É isso Darei o meu melhor Puta que pariu A menina dormiu É isso aí É um belo caso De narcolepsia A menina do nada A Robert do nada Pô Dormiu Mas enfim Esse Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Se gostaram Deixa o like Porque eu não gostou Não Calma Caramba Se você gostaram Deixa o like Porque eu gostou Se não gostaram Deixa o like Porque eu não gostou Compartilhe pelo amigo Para começar o meu conteúdo Me siga Me siga nas redes sociais Para poder conversar melhor comigo Para saber mais sobre a minha vida Ou fica atenta A comunidade Que eu vou começar a mandar mais coisas por lá Com misericórdia Muito obrigado Até a próxima E tchau Eu vou esperar você clicar em algum dos videozinhos aí Que tiver na tela Provavelmente Eu vou tomar um gole no meu café Tá Enfim Nossa Chega a descer o quente Mas enfim Tchau 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 Tchau